A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade desse estudo que tem sido muito precioso para muitos de nós, né? Que é o estudo da obra André Luiz, Evolução em Dois Mundos, em que estamos analisando esse nosso processo evolutivo. E hoje vamos dar início ao capítulo 16, cujo título é Mecanismos da Mente. E o início é assim, Alma e Corpo, aquele subtítulo, alguma coisa menor, né? A gente consegue, a gente consegue ir pontuando, a gente consegue ir parando e pensando sem perder o fio da meada, que é o da nossa evolução. E ele então começa a nos falar assim, Alma e Corpo, aclarando os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo, além da morte, vale comentar ainda que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre mudem mecanismos nervosos, para que possamos ajuizar da importância da harmonia entre a mente e o seu veículo físico-psicosomático, no plano físico e extrafísico. Então, embora aqui ele esteja falando das questões da alienação mental desencarnado, em função muitas vezes de quê? De ele não ter essa consciência de vida espiritual, de não ter a consciência que é o espírito imortal, de muitas vezes abraçar crenças, promessas de um céu, de um inferno, de um purgatório, situações imaginárias difíceis. Então, muitas vezes, o espírito fica inadaptado, e aí é aquele período da perturbação, que na verdade é só adaptação. Então, por um momento ou por um segundo, ele pode falar assim, peraí, estou encarnado ou não estou encarnado? Estou aqui ou não estou? Isso aí é um momentinho. Mas, para alguns, esse processo demora um tempo mais ou menos longo. E aí ele vai trazer, né, gente? Eu sublimei bem aqui, desculpe. A importância da harmonia entre a mente e seu veículo físico-psicosomático, no plano físico e extrafísico. Então, físico-psicosomático é o quê, gente? É corpo físico, né? E perispírito. A gente começar a ter um ajuste também no plano físico. E aí a gente começa a pensar, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou me ajustar no perispírito? Como é que eu vou fazer essa harmonia da minha vida? E aí a gente começa a pensar e pensar muito, principalmente nesse período, o programa é gravado, em que a gente está passando por uma pandemia, em que alguns de nós passou por um tempo, assim, bem longo, de isolamento e de convivências nem sempre tão fáceis. Muitas vezes passam por momentos de convivências bem difíceis, né? Na intimidade constante, com algumas mentes também desajustadas. E aí a gente acaba desajustando. O que desajuste é esse? A gente acaba perdendo o foco. Já reparou que, enquanto alguns de nós tínhamos os hábitos da leitura, do estudo, da prece, da meditação, tudo isso. Muitas vezes, nessa nova rotina, a gente acabou perdendo algumas questões dessa. Entrando até, muitas vezes, em comportamentos compulsivos. A fixação em comidas, as fixações em compras, as fixações em determinados setores que não nos trazem lucro na economia espiritual e que, muitas vezes, até naquele processo em que a gente saía e voltava, íamos, ou a casa espírita, íamos para o trabalho, e não era home office, tínhamos essa movimentação, parece que dispersava, eram dispersais de nós, certas tendências. E aí, no momento em que a gente foi perdendo esses hábitos, a gente foi enraizando outras esquisitices. Quantas vezes até cismas, situações de má interpretação de palavras, de gestos, de atitudes. Ah, meus amigos, quanta questão triste, quanta questão triste, muitas vezes aflora. E aí, a gente desarmoniza, porque somos nós espíritos, né? A gente desarmoniza essa nossa relação com o perispírito, com a nossa vida. E ele continua nos falando. Semelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento, alma e corpo, hão de conjugar-se profundamente um com o outro, para a execução do trabalho que a vida lhe reserva. E, sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência, é da lei divina que o homem recebe em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que, nos órgãos de sua manifestação, recolhe as maiores concessões do Criador, para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação. Assim sendo, de seu próprio comportamento, retira, nos vastos setores em que se lhe processa a evolução, o bem e o mal, que lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Então, vamos pensar o seguinte, meus queridos. Todos nós temos uma destinação. Esse corpo físico nos foi dado para cumprir um processo, para nos ajudar, não é? É o nosso material didático, para que a gente cumpra um processo de aprimoramento, de ajuste, de entendimento amoroso da lei de Deus. Então, o corpo obedece o que a nossa mente, o que nós espíritos estamos mandando, ele fala, né? A alma é a direção e o corpo é a obediência. Então, quando eu começo a pensar que eu vou colher tudo aquilo que eu plantar, vamos pensar o que eu estou plantando, como é que eu estou usando esse corpo, como é que eu estou aproveitando dessa oportunidade física. É esse aproveitamento que vai levar a gente o quê? Acolher o bem ou o mal, né? Que a gente lançou no caminho. É esse o cuidado. E aí ele vai entrar num outro aspecto, que é a secção da medula. É interessante, amigos, como é que eu lembro disso, desses desenhos, né? Lá no antigo curso de ginasial, fazendo desenho, reproduzindo, porque nas aulas de ciências nós tínhamos o caderno, o caderno de desenho. E ali a gente desenhava, né? É muito bonito o estudo e eu acho muito interessante mesmo. Desenhava. Quem não tinha muita facilidade para desenho, acabava tirando por cima com papel fino e depois recarbonando aquilo e fazendo aquele desenho do nosso corpo, né? Só que, muitas vezes naquele momento, por sermos jovens e até imaturos, a gente não pensava bem que havia um objetivo que era essa valorização da vida. Mas hoje a gente fica pensando. Então, quando falou de secção da medula, eu lembrei do meu velho caderno de desenho em que estava lá desenhado aquele pedacinho da medula, né? Aquele pedaço, secção, aquele trecho, para a gente estudar, para a gente entender. E ele começa dizendo assim. Através da experimentação positiva, conhece a ciência de hoje a elanienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tomando, pois, em nossas anotações o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Então, aqui ele vem dizendo algo que é o que a gente aprendia, né? O cérebro comanda tudo, é o grande cabinete dentro dessa questão do corpo físico. E nós, espíritos, temos todo o comando do corpo perispiritual. Ora, como perispírito está ligado ao corpo físico, então a grande verdade é que nós, espíritos, comandamos o nosso universo pelo espírito e corpo físico. E, gente, tomar consciência dessa realidade é muito bom, porque eu vou perceber que a prece que eu faço não é vão, que o estudo que eu faço não é vão, que no momento em que eu procuro boas sintonias, e a gente sempre fala porque vale para todos nós sintonizo com a Rádio Rio de Janeiro e aí ali eu escuto a boa música, eu escuto a informação que é assim, é trabalhada, mas não é massificada para nós, né? Como muitas vezes em alguns telejornais que repete cinco, seis vezes a mesma notícia, principalmente aquelas de expressão mais dolorosa do crime, em que eu vou oxigenando a minha mente, em que eu tenho oportunidade até, olha só, meus amigos, de perguntar, temos alguns programas ao vivo em que eu posso lançar perguntas, em que eu posso interagir, tudo isso é um movimento de saúde, de saúde mental, que vai refletir em quê? No meu corpo físico também. Ah, Deusa, mas eu escuto a rádio há não sei quanto tempo e tenho problema tal, tal, tal no meu organismo, eu não sou saudável. Olha só, o organismo, ele pode apresentar determinadas perturbações em função do meu passado próximo ou do meu passado distante. Mas a questão é, eu não estou doente, então o meu corpo está doente. e assim que eu me liberar dele, eu criei condições boas de saúde. Então, essa saúde futura, ela é importantíssima. Futura na vida espiritual e futura quando eu penso, né, nas próximas encarnações em que eu poderei ter uma condição muito mais favorável. Essa é a semeadura que ele fala. é essa semeadura valiosa que a gente vai fazendo para quê? Para uma colheita excelente, mais feliz, mais harmoniosa, mais equilibrada no nosso futuro. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço, que é o espaço do programa do estudo das obras de André Luiz. E temos essa meia hora desse estudo da obra Evolução em Dois Mundos, que é do próprio, através dos médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 16, que ele intitulou Mecanismos da Mente, Mecanismos, desculpa, da Mente, e no sub-item, Secção da Medula. São os pontos, né, em que ele vai nos ajudando a pensar, a pensar, a meditar e a entender essas questões nossas da nossa vida, da nossa vida mesmo. É a nossa vida diária, não é? E o nosso André continua nos falando assim. Sabemos assim que depois de seccionada a medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo. E isso a gente estudava na escola, a gente via e a gente pode até pensar, gente, sobre essas campanhas que a gente tem maravilhosas, da doação de medula e vamos ver, procurar nos instruir acerca dessas mesmas campanhas para ver se a gente pode, de repente, ajudar, ajudar, auxiliar. E aí ele vai colocando a insensibilidade e a paralisia são decisivas porquanto procedem da secção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento da região do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro, qual se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Então, a gente está vendo que é muito sério mesmo, né? E André Luiz continua nos ajudando falando assim, semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo o que acarretaria quando em níveis altos, irreversivelmente, o processo liberatório da alma com a desencarnação. Então, olha como é que a natureza é perfeita, a lei de Deus é perfeita, né? Há um rompimento, mas não há um desligamento total, porque senão a criatura desencarnaria. Junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais, como recursos fisio-psicosomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante a insensibilidade que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico, e aí ele coloca silêncio orgânico entre aspas, deixado pela execução de uma neurotomia, e aí a gente vai vendo, o que é essa neurotomia? É o corte, a secção de um elemento importantíssimo, que é o cordão nervoso, quer dizer, ele vai dizendo que esse processo, esse processo que acontece em função de uma neurotomia, muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que se expressou o corte, fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática penetrando a medula acima do ponto molestado. Então, são essas questões, gente, dessas dores, desse sentimento, desse sofrimento que a ciência, observa só a ciência daquela época. que o livro ele vem a lume, né, em mil, deixa eu colocar aqui direitinho, é 1995. A gente imagina hoje com os estudos da ciência, né, esse grande progresso, essa grande, vamos dizer assim, iniciação que a gente está tendo, desculpe, 1958 foi quando o livro veio. Até hoje, muitas descobertas na área da neurologia tem chegado e a gente pode, muitos recursos também vão chegando para nós, para o entendimento, para uma melhoria da qualidade da nossa vida humana. E ele, então, recomeça um outro subtítulo que ele titulou, que ele colocou, é recuperação dos reflexos. Devido ainda a esse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Em condições muito especiais de equilíbrio fisiopsicosomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas depois do insulto sofrido, embora os reflexos anais e cremasterianos, vamos ver o que é referente a cremaster, que é um dos músculos que sustentam os testículos. Então, vem tudo em 24 horas, embora esses outros, o anal e cremasteriano, jamais se percam. Insulto esse em que o sinal de Babinski, o extensão do pé de artículos, e aí a gente lembra que é aquele ligado ao dedo do pé, é muito interessante mesmo, que tinha até aquela questão do martelinho, do martelinho que colocava no joelho e aí a perninha levantava, quando a gente vê estímulo e reflexo, isso nas questões da nossa escola. E ele vai dizendo, principalmente do primeiro, não raro acompanhada por determinado grau de contração dos músculos do joelho, denuncia a violação do feixe piramidal, equivalente à ruptura de ligação das células do corpo espiritual nos implementos nervosos da veste física, assemelhando-se ao curto-circuito da energia elétrica nos condutores ininterruptos que lhe atendem à necessária circulação. E abençoado magistério, abençoado professores, que a gente lembra, eu estou lembrando aqui, da questão do curto-circuito, que era a expressão usada para a gente entender essa interrupção assim como tem a corrente elétrica, tem a corrente nervosa. Então, como a gente é feliz e como a gente tem que valorizar os recursos da educação, o esforço, gente, desses nossos professores, que naquele momento, pelo menos do meu momento, ele tinha o atras de anatomia, que aparecia ali, e a gente tinha também o atras, ele levava aquele cartaz grande para explicar com aquele recurso que era o da época. Hoje em dia, graças à internet, a gente vê isso de forma tridimensional ou polidimensional, a gente vê o funcionamento, a gente tem todo esse recurso que pode ser estudado por nós, meus amigos. Ah, mas eu já estudei há muito tempo, já passou, mas olha só, através do próprio smartphone, eu posso querer saber assim, olha, o que é a secção da medula? E aí daqui a pouco vai aparecer imagem, vai aparecer colorido, para eu entender. E eu posso falar assim, mas para que eu preciso entender isso se eu não sou da área de ciência? Mas eu preciso entender isso porque eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, um dia, eu vou ter que dar conta do universo, né? Eu vou ter que dar conta desse grande multiverto, aliás. E se eu não prestar atenção a isso, como é que eu vou poder coordenar alguma coisa que é desconhecida? Então, o conhecimento, o saber, conforme os antigos falavam, não ocupa lugar. A gente pode aproveitar o momento nosso, um momentinho de folga, e até porque é vídeo, é muito rápido, a gente não vai gastar muito tempo, não, e vai ficar bem mais com conhecimento acrescentado, valorizando muito essa nossa capacidade motora, esse nosso sistema nervoso, e até não sobrecarregando o sistema nervoso com questões inúteis. É uma outra, é uma outra lição que o conhecimento nos traz, né? E ele encerra esse sub-item falando assim, na generalidade dos casos, porém, os reflexos impacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar no curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo a resistência do corpo físico, a ele se reimponham quanto possível. então é isso, meus amigos, que a gente tem que estar muito atento, muito atento mesmo, com muito carinho, com muita atenção, nos processos, quando a gente às vezes passa algum trauma, e aí tem a fisioterapia, tem o remédio, tem o repouso necessário, e muitas vezes a gente é rebelde a essas prescrições, mas estamos tratando com estruturas assim, bem sérias, bem nobres, bem respeitáveis, e a gente não pode maltratar esse grande veículo, como falamos anteriormente, esse material didático que papai do céu nos deu, para quê? Para sermos melhores, para sermos felizes, para cumprirmos a parte que nos compete na obra da criação, que nem sempre a gente tem consciência disso, mas cada um de nós tem uma parte. Às vezes eu olho e cobro a parte do outro, mas e a minha parte, o meu papel, qual é? Então, amigos, que a gente possa estar assim, bem atento, que a gente possa estar assim, bem respeitoso, que a gente possa estar assim, bem consciente desse grande projeto desse grande projeto que é a nossa reencarnação, desse grande projeto que é a nossa vida, sabendo, como ele falou anteriormente, que a gente vai colher o que a gente plantou, é da lei. Então, que a gente pense em fazer um bom plantio, através do bom uso do nosso corpo físico, através da valorização do nosso campo mental, através da busca constante de elementos que vão gerar em nós esta saúde integral indispensável para todos nós. Que o Senhor muito nos abençoe, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz